O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, recebeu no gabinete da presidência a ginasta Laís Souza, que fez parte da equipe brasileira nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, em 2008. Há três anos, ela deixou a ginástica artística e passou a treinar esqui aéreo. Conseguiu vaga para disputar os Jogos Olímpicos de inverno de 2014. Mas pouco antes, sofreu um acidente durante os treinos nos Estados Unidos, fraturou a coluna cervical e está tetraplégica. Laís recebeu uma homenagem do presidente e, no plenarinho da Assembleia, participou da cerimônia de lançamento da quarta edição do Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva. Ela falou aos participantes sobre a importância da moda especial para quem tem deficiência. Eu, por exemplo, uso calça, está frio pra caramba. Se eu usar duas calças, eu vou ter a dificuldade de tirar duas calças para eu poder passar uma sonda para fazer xixi. Entendeu? Então, é uma das dificuldades. Então, isso aqui é uma forma de botar a boca no trambone e falar realmente que a gente tem necessidade, entendeu? Outro convidado especial foi o para-atleta catarinense do Remo, Giovanni de Pinho, que está no ranking para as Paralimpíadas do Rio em setembro. Agora a gente vai participar da seletiva em busca da vaga no circuito para o Olímpico, apesar de ter feito uma modificação de categoria agora, que foi reclassificado numa outra categoria, onde eu posso remar apenas com os braços. Mudei completamente meu estilo de remada, meu estilo de treinamento, mas continuo no processo seletivo em busca dessa vaga. O Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva é uma ação cultural e também um exercício de cidadania. O objetivo principal é provocar na sociedade o debate sobre moda diferenciada e incentivar o surgimento de novas soluções para o vestuário de pessoas com deficiência. A Daniela foi vencedora da primeira edição do Prêmio. Ela participou da cerimônia de lançamento do quarto Prêmio como convidada e aproveitou para mostrar a diferença que pequenos detalhes do modelo fazem na vida de uma pessoa com deficiência. Inclusive essa com a qual eu estou vestida é apenas uma saia, a blusa, ela abre toda em zíper na lateral, ela tem no punho esses dois acessórios, são apenas acessórios, só que se eu quiser ir para uma festa, uma balada, enfim, ela tem um velcro aqui e aqui nos dois punhos, ao qual me possibilita colocar um batom, colocar um dinheiro ou algo parecido do que eu queira levar e sair normalmente para uma festa. Representantes de organizações não governamentais de todo o estado, voltadas a pessoas com deficiência, lotaram o plenarinho para acompanhar o lançamento do Prêmio de Moda Inclusiva. As inscrições abriram nesta quarta-feira. Podem participar estudantes de universidades e escolas técnicas de moda e designing de todo o sul do país. As 60 criações mais bem classificadas participam de um desfile no dia 25 de novembro. Os projetos são livres, mas eles têm que ser inéditos, né? A partir dessa escolha de 21 peças vai ser feito o desfile no final do ano, então as fichas de inscrições já estão à disposição pelo e-mail scmodainclusiva.gmail.com e pessoas que já trabalham com moda, sejam elas de cursos técnicos formados ou não, mas que tenham essa sensibilidade em desenvolver essas peças. A Assembleia Legislativa apoia o evento desde a primeira edição. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado José Neyascari, do PSD, participou da cerimônia e falou da importância de iniciativas como esta. O apoio institucional é fundamental. A parceria tem sido muito forte no âmbito da nossa comissão. Nós recebemos bons projetos e procuramos viabilizá-los através desta parceria. Esta é mais uma ação exitosa com a participação aí sim de muitas outras instituições. E é um projeto diferente, né? Que vai evidentemente ter o sucesso em função do envolvimento todo que já está desenhado. E é um projeto diferente.